Como já dizia minha mãe, de graça até injeção na testa. E olha, Overwatch de graça é com certeza uma coisa que a gente não pode deixar passar abatido, não é mesmo? Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lain da Central e eu tenho ótimas notícias pra vocês que são fãs do universo Overwatch. Foi oficializado pela Blizzard recentemente, hoje mesmo, dia 19 do sete, que o Overwatch vai ficar de graça na semana que vem. Olha que impressionante, pra comemorar as finais da Overwatch League, a liga competitiva oficial do Overwatch, a Blizzard vai estar liberando o Overwatch totalmente de graça semana que vem, a partir do dia 26 de julho até o dia 30 de julho no PC. Basta você entrar na quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde aqui no Brasil, e você vai poder baixar e jogar o Overwatch totalmente de graça até o dia 30 na segunda-feira. A plataforma disponível vai ser apenas para o PC, portanto se você tá nos consoles, sorry, você vai ter que esperar outra oportunidade de poder jogar aí de graça. Essa é uma oportunidade de você talvez criar uma Smurf e jogar com os seus amigos de elo baixo, ou então até de você simplesmente ter uma Smurf pra poder ficar jogando com outros heróis que você não costuma testar no seu perfil principal. Fora isso, se você tá na dúvida se você deveria comprar ou não o Overwatch, essa é uma oportunidade perfeita de você pegar o jogo e testar por si mesmo pra ver se vale a pena comprar o Overwatch. Você vai poder testar a partir das 3 horas da tarde desta quinta-feira, basta apenas acessar o Battle.net, ter uma conta, e então se preparar pra poder baixar. Os servidores vão disponibilizar ele a partir das 3 horas e se você não é de São Paulo, se você não é do Brasil, basta checar o link na descrição que lá você vai poder ver o início global de abertura dos servidores pra todo o planeta. Lá você vê os horários distintos, caso você esteja na Europa ou nos Estados Unidos. Vale lembrar que o jogo vai ficar totalmente gratuito com todo o seu conteúdo disponível, beleza? Você vai ter acesso aos 28 heróis, todos os 18 mapas e todos os modos de jogo, incluindo competitivo. Vale lembrar também que se você estiver jogando Overwatch nesse final de semana e se interessar em comprar o game após o término desse período de testes, se você comprar o jogo, você vai manter todo o seu progresso. Então se você pegou várias skins e já está a level 30, quando você comprar o Overwatch oficialmente na sua conta, ele já vai estar no level 30. Você não vai perder nenhum tipo de progressão. Então é uma ótima oportunidade de você testar, curtir e é claro, comprar após isto. Então vale lembrar, Overwatch de graça a partir do dia 26 de julho até o dia 30 de julho. Disponível apenas na plataforma do PC e portanto não se esqueça, a partir das 3 horas da tarde no horário de Brasília, logue no Battle.net e garanta a sua versão de Overwatch para poder estar testando neste final de semana. Vale também conferir a Overwatch Day Grand Finals, afinal esse é o motivo da Blizzard estar liberando o Overwatch de graça. Se você é interessado por Overwatch, vale a pena checar esse competitivo, checar a final desse evento incrível, para você ver quem vai ser a grande campeã deste ano. Beleza? Também não se esqueça de checar as últimas novidades do mundo dos games aqui na Central. Se inscreva e clique no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal. Cheque também o portal central.info, o link está na descrição e lá, que é o nosso website oficial, você fica por dentro de todas as novidades do mundo gamer, dos filmes e séries. Beleza? Enfim meu povo, eu espero que vocês tenham adorado essa notícia e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, para é claro, você poder jogar com aquele seu amiguinho que ainda não tem Overwatch nesse fim de semana. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê nesse final de semana no Overwatch. Abraço e até mais!